Salve amigos, bem-vindo ao canal Vivendo com Abelhas, aqui é Mauro Rezende falando. Hoje eu vou trazer um vídeo do amigo Jorge Knauss, do Mel Mamdala, colaboração com o amigo Jorge. Então ele mora em Itamonte, o entreposto dele fica em Pouso Alto, Minas Gerais, sul de Minas. Então é um grande amigo aí, conheci ele no Encontro de Aplicultores. Então acompanha o vídeo até o final, que é muito interessante o assunto, muito bom o vídeo, excelente vídeo, excelente aula sobre mes, os produtos deles também lá são muito bons, do Mel Mamdala. Conheço os produtos do amigo aí e acompanha o vídeo até o final, deixa o like quem gostar, ativa o sininho da notificação para não perder o vídeo e se inscreva no canal quem não é inscrito. Então eu deixo vocês agora com o amigo Jorge, acompanhe mesmo que vale a pena galera, vale mesmo a pena. Olá a todos, o Mandala aqui para se apresentar de alguma forma. Nós fomos, estamos juntos, eu e meu sócio desde 77, passamos por muitos momentos na vida e dedicados à apicultura também. E em 2008 fundamos, criamos o entreposto Mel Mandala. De lá vem essa marca também, Mandala já vinha de antes, ela foi depois protegida, etc e tal. E nesse entreposto nós invasamos mel, mel da região, nós também criamos abelhas, principalmente mel silvestre, que vem nesses potes, assim como o mel de raça-peixe, que é colhido aqui na região do sul de Minas, Itamonte, Parque Nacional de Itatiaia e Reserva Estadual Mineira do Papagaio. Esse silvestre, ele vem em geral do verão, época das águas, de dezembro a março, esse aqui já mais para o inverno, essa peixe. E também recebemos de parceiros, més como eucaliptos e laranjeira, que estão na linha também de nossa produção, não só nesses potes, mas também são envasados em bisnagas, como essas aqui, né, que aliás são os campeões de venda, essas bisnagas, né, até nas casas mais sofisticadas são as que mais vendem. Só que o mandala conseguiu um prestígio maior, uma visibilidade maior no mercado, depois que entramos no mercado com esses béis, que são envasados em garrafas de vidro reciclado, e são feitos manufaturados, né, soprados, né, moldados, vidros, não sei se vocês conhecem, sabem como funciona. E nessas garrafas são envasados em meios monoflorais intensos. A gente procura fazer isso com as floradas nativas, ou seja, plantas que sempre existiram no Brasil, com exceção do café. O café, eu acho que é esse mel aqui, né, mais escuro, tá, porque o café, como sabem, ele foi trazido para o Brasil, ele não é originário do Brasil, não sei direito se é da Arábia, da África, do Oriente Médio, eu sei que o Palheta o trouxe, né, na época de Dom Pedro, na época do Brasil Monarquia ainda, trouxe para o Brasil. E aqui nós temos meios monoflorais intensos, o que significa isso? Eu vou dar um bom exemplo nesse mel aqui de cipa uva, que é bem clarinho. A gente procura que pelo menos 80%, que 80% do mel aqui seja dessa determinada planta, aqui o cipa uva, como vocês veem. Cipa uva é uma planta que dá no Brasil todo, praticamente, mas esse mel nós recebemos de parceiros do Piauí, do Cariri Piauiense. Por que isso? Porque lá tem uma concentração maior dessa planta. E isso proporciona, isso possibilita que a gente tenha um mel quase 100%, quase 100% não, mas pelo menos mais de 80% de cipa uva, o que vai determinar a cor dele, o aroma e o gosto também. Os meios mais claros, eles são mais suaves. Ao passo que aqui eu tenho um mel de arueira, que é bem mais escuro, que nós recebemos do norte de Minas, e a análise desse mel, quando nós recebemos, a concentração de pólen chegou a 99%, por cento é um mel muito, muito, quase, apenas de arueira. Evidentemente que não poderia se evitar que uma abelha no meio do caminho se apaixonasse por uma margarida. Aí não deu os 100%. Nós também temos o mel forte aqui, de Bracatinga, que é o mel que ganhou já quatro vezes como melhor mel mundial no mundo, na OMP, que é o Congresso Mundial de Apicultura, o mel brasileiro é bastante prestigiado. Isso são meios, portanto, naturais. Então, aqui não tem nada acrescentado. É mel puro mesmo da determinada florada com as suas características. Em termos de harmonização, como fazem os chefes, nós temos aqui os meios mais claros, que vão escurecendo, e quanto mais escuros, eles são mais intensos. A gente até, em degustação, gosta de frisar que esses meios claros, eles vão bem com queijo claro, iogurte, coalhada, talvez até requeijão. Enquanto que esses meios mais escuros, eles já encaram queijo mais amarelo, mais intenso, cruyer, ou mesmo um parmesão. E esses escuros aqui, quando eu faço degustação, inclusive, pergunto às pessoas se esse mel não combinaria bem com o gorgonzola, ou talvez o roquefort. Então, essa é a proposta desses meios monoflorais intensos, que conceitualmente são exatamente o oposto desse mel aqui, que é o mel silvestre. Mel silvestre que vem a ser meios poliflorais. Pela nomenclatura do Ministério da Agricultura, silvestre não significa da selva necessariamente. São várias plantas diversas. Portanto, isso é o mel que não tem um padrão de gosto necessário, porque as plantas, como vocês sabem, a maioria floresce uma vez no ano. E com isso, o que acontece? As plantas de janeiro e fevereiro não são as mesmas de maio e junho, nem de agosto e setembro. Portanto, a combinação de floras permitem que o gosto seja diferente. Mas, para isso, talvez tenha vantagem de ser um mel que traga mais flavonoides diversos, mais nutracêuticos variados, que vão atender a mais variada necessidade do nosso organismo. Bom, era isso que eu queria apresentar. Ainda como estrela, gostaria de apresentar um mel cremoso, que não é apenas um mel cristalizado, porque todos sabem que o mel natural vai cristalizar de uma forma ou de outra. Por quê? Ele pode cristalizar de forma diferente. Méis com mais quantidade de frutose, como o mel de laranjeira, por exemplo, ele vai ter uma cristalização mais fina e vai ter uma cristalização que vai demorar muito a acontecer, a precipitar. Ao passo que o mel de eucalipto já tem uma quantidade de glumose maior, o que favorece a cristalização. Não é esse mel aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Cadê o mel de eucaliptos? Bom, está aqui o mel de eucaliptos. Então, ele precipita e pode dar cristais até mais grossos. Vejam bem, a composição de mel, desse da Apis Melifera, que são as abelhas com as quais trabalhamos, é de 80% de açúcares e 20% de água. Então, vejam bem, de acordo com a combinação de açúcar, ele pode ter uma cristalização mais rápida, menos rápida, pode ter uma cristalização que seja mais grosseira, pode ser até como sal grosso, entende? Cristais grandes, mas também pode ser uma cristalização quase como uma névoa. sabe? Bem fininha. E aqui, no mel cremoso, o que nós temos é um blend, uma combinação de meias com cristalização bem fina. E a gente coloca isso numa situação de resfriamento conduzido, porque com isso, como se sabe, o mel cristalizado, ele sedimenta embaixo, não sei se dá para ver aqui, esse mel já está começando a sedimentar uma poeirinha no fundo, né? E com essa técnica, a gente consegue que o mel cristaliza homogeneamente e fica com a mesma textura em cima quanto no fundo, ao passo que aqui ele vai se sedimentando e o fundo fica mais duro do que em cima. Isso aqui não é um mel cristalizado misturado, não, é uma outra concepção, tá? E quando você passa a faca nele, é como se fosse um doce, uma manteiga. O que torna ele com uma textura diferente, que combinado com brie, é realmente perigoso, porque isso pode causar até dependência, se vocês me permitem. Minha gente, era isso que Mandala tinha que apresentar. Então, são muitos anos de estudos e pesquisa que levaram a um produto tão sofisticado que realmente pode combinar com muitas coisas. Esses meias aqui, por exemplo, de velame ou angico, por exemplo, são meias que têm um buquê muito floral. Eles podem ser combinados com queijos, como eu disse, mais amarelos, mais intensos, mas também podem ir para o forno, né? Não sei se vocês conhecem pratos franceses, como, por exemplo, o marreco laqueado, né? Onde você, o lombinho, onde você esparrama o mel sobre o lombo e põe ele para assar, e aí esse mel, ele desumidifica, desidrata, e depois você tira e passa de novo e fica aquela crosta, né? Quase invernizada, deliciosa. Umas combinações maravilhosas. Bom, era isso que Mandala gostaria de apresentar de uma forma bem sucinta. A gente ainda trabalha com outros parceiros que nos possibilitam oferecer aprópolis, que também é uma coisa bastante valiosa que a apicultura nos fornece, né? Para a saúde, ajuda bem na imunologia. Aliás, como o mel, que não é um remédio. Mel é alimento, e um bom alimento. Obrigado pela atenção. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço aí. Agradecimento e a colaboração do amigo Jorge Kinal, do Mel Mandala. Um forte abraço a todos. Fique com Deus, galera. E até a próxima. Não esquece o like capixado. Um abraço.